Em comunicado, o governo lembra que, em 2018, a Love Lady Icelandic apresentou uma proposta de compra das ações, um plano de negócios e reestruturação da empresa, conforme as necessidades do país, bem como uma carta conforto de apoio financeiro e técnico à privatização dos TACV. Entretanto, frisou que o não cumprimento na íntegra do pagamento das ações vendidas, nem com os compromissos de financiamento decorrentes do contrato, enquanto acionista maioritária pela Love Lady e Cabo Verde, levou o governo a questionar essa situação em finais de 2019 e início de 2020. A mesma fonte recorda que, na sequência da pandemia da Covid-19 e da paralisação dos voos, o Estado, a Love Lady e os TACV celebraram um acordo de resolução, em março de 2021, para efeitos do reinício das operações, resolução de responsabilidades e mobilização de financiamento para a CVA. Nos termos do acordo, o Estado comprometeu-se a garantir o suporte ao financiamento, visando a sua retoma de operações, através de uma garantia bancária para um empréstimo de US$ 16 milhões, sujeito às condições aí estabelecidas, conforme a nota que refere que o acordo incluía a supervisão por um financeiro nomeado pelo Estado, que autorizaria todo e qualquer pagamento da empresa durante um determinado período, assegurou que nomeou a vice-presidente de tesouraria, mas que desde a sua nomeação 1 de abril de 2021 até 17 de junho de 2021, a comissão executiva de CVA negou-lhe o acesso ao sistema contabilístico e às contas bancárias e revelou ainda que foram descobertas algumas ocorrências prejudiciais à companhia aérea cometidas ou facilitadas pela Love Lady. Assim, o governo concluiu afirmando que determinou a necessidade urgente de reversão das ações por forma a salvaguardar o interesse maior dos cabo-verdianos e a manutenção da ligação aérea do país com o resto do mundo, interesse que não mais podia ser garantido pela estrutura sionista de ENTOWN.